Fala galera do canal do DS! No vídeo de hoje vamos exibir aqui no canal mais um episódio observações diárias. Contamos com a sua ajuda através do seu like e a sua inscrição. E sem mais delongas, vamos para o vídeo! Hoje em dia, há tantos assaltos que as pessoas estão muito assustadas. Este homem chegou em sua casa e colocou a mão no bolso para pegar a chave. Uma pessoa que estava passando perto dele se assustou e saiu correndo sem parar, achando que se tratava de um assalto. Quando você pensa que já viu de tudo, de repente uma mulher entra em uma farmácia de moto que acaba caindo, quase derrubando o balcão. É incrível como situações inesperadas podem acontecer a qualquer momento. O motorista desta picape teve a ideia de assustar essa senhora com seu veículo. A senhora, é claro, levou um grande susto e deu foi um cascudo no motorista para descontar sua raiva. Quando uma pessoa já está acostumada a ser abordada pela polícia, este rapaz avistou uma viatura e já se preparou para a possível abordagem. No entanto, para sua surpresa, a viatura simplesmente passou direto sem parar. Se o seu dia está ruim, imagina para esse ciclista, que acabou batendo na moto do policial e derrubando-o. Observe a atitude desrespeitosa deste indivíduo. Ele adentrou este estabelecimento e sentou-se em um dos vasos sanitários para fazer suas necessidades. Felizmente, os funcionários da loja estavam atentos e puderam tomar as medidas necessárias. Olha só que absurdo esse homem fez com o seu carro. Ele chegou arrasando tudo e derrubando o muro. Depois saiu do veículo e foi para o canto urinar. Se ele resolvesse fazer o número 2 então, acho que a casa inteira ia abaixo. Este rapaz decidiu cortar seu próprio cabelo. Tudo parecia estar indo muito bem. Até que o pente que ele estava usando para controlar o comprimento do corte acabou caindo, infelizmente. Isso resultou em um corte desastroso. Este menino tentou vender alguns picolés para este homem, mas acabou passando com a roda do carrinho em cima do pé dele. O homem ficou irritado e o menino saiu todo debochado. Este rapaz decidiu fazer uma dança escondido, mas ele não sabia que estava sendo gravado por uma câmera. Quando ele descobriu que estava sendo filmado, já era tarde demais. Uma coleta mais rápida do que esta, garanto que você nunca viu na vida. É muita sacanagem com o frentista. Esse indivíduo deixou o frentista abastecendo sua picape e simplesmente saiu e deixou a picape lá no posto. Quando o frentista terminou de abastecer, ficou desesperado procurando pelo dono da picape para receber o pagamento. Olhem o que o dono desta residência fez, pessoal. Ele pintou tudo de uma única cor até a árvore não escapou das pinceladas. Pelo menos agora facilitou a vida dos entregadores na hora de entregar algo nesta residência. O rapaz que vem empurrando a moto resolveu fazer gracinhas com a sua moto pelas ruas da cidade. Infelizmente, para ele, a brincadeira acabou sendo interrompida pela polícia, que o pegou em flagrante. Em vez de deixá-lo sair impune, os policiais decidiram dar uma lição no jovem. Eles o obrigaram a empurrar a moto até o batalhão mais próximo como forma de castigo. Olha lá, a garota acompanhando ainda. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, aqui é a faixa, meu amor, o bagulho é doido. Olha lá, vai empurrando até o batalhão, vai embora, vai embora. Quem não tem, não esquece, vou falar para você mais uma vez, doce como mel. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nos veremos em um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.